Tempo de Amar Último capítulo Vicente desapareceu no mar E depois de tantos dias as buscas foram encerradas Não há mais nada a fazer Nós precisamos ser fortes Como será a vida sem ele? Deixa-me cuidar de ti e de nossa filha Deixa-me construir uma família que nós até hoje não conseguimos Hoje Acredita na força do amor que eu sinto por ti Último capítulo de Tempo de Amar E amanhã estreia a nova novela das seis Orgulho e Paixão